Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Berto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube. Professor empresarial e de teologia, palestrante nas áreas da família, motivacional, oratória, comunicação, vendas, atendimento, liderança e gerenciamento. Bem-vindo ao meu canal Teologia ao alcance de todos. E eu quero aproveitar e convidar você para curtir e compartilhar este vídeo. E a nossa aula de hoje é Os segredos que os maiores pregadores não te contaram. Vamos a elas? Bom, meus irmãos, e o segredo que os maiores pregadores não te contaram é a colocação da voz ou a impostação da voz corretamente na hora da leitura da Bíblia Sagrada. Ao se mudar a palavra tônica de uma frase, muda-se também o sentido de acordo da ênfase de uma palavra para a outra. Você viu aquele sujeito sair daqui? 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 Bom, meus amigos e meus irmãos, e a primeira dica que eu quero dar para você, a leitura que ninguém quer ouvir, é aquela leitura rápida. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma Bíblia Sagrada e vou dar um exemplo de uma leitura que ninguém quer ouvir. Essa é um tipo de leitura que ninguém quer ouvir. A entonação da voz, a postura que você está colocando na hora da leitura, vai demonstrar muito quem é você. Esse é um segredo que você não pode esquecer. Leitura rápida é um tipo de leitura que ninguém quer ouvir. Pense nisso. Bom, meus irmãos e meus amigos, a segunda dica que eu quero aqui dar para você é que leitura que ninguém gosta de ouvir é aquela sem ênfase em nada. Sem ênfase nem uma. Você pega uma pessoa, na hora de ler as Sagradas Escrituras, e diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Isso é uma monotomia, é uma leitura monótona. Você começa em uma nota e termina na mesma nota. não tem ênfase nenhuma. Essa é um tipo de leitura que ninguém gosta de ouvir. A leitura que ninguém quer ouvir é a leitura sem ênfase alguma. Pense nisso. Bom, meus irmãos e meus amigos, a terceira leitura que ninguém quer ouvir é sem respeito à gramática. Não respeita vírgula, não respeita ponto, não respeita recência, enfim. Por exemplo, eu estou lendo aqui só Gênesis. A pessoa não respeita a gramática das Sagradas Escrituras. Por exemplo, ela lê exatamente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra e a terra sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas e chamou Deus trevas. Você precisa colocar a entonação da voz, a impostação da voz principalmente em uma sílaba tônica. Pense nisso e sucesso. E a quarta leitura que ninguém quer ouvir é a leitura que não há respeito nas Sagradas Escrituras. É alguém que assume o púlpito e ao ler as Sagradas Escrituras não demonstra respeito, não demonstra que acredita, não demonstra que acredita através da sua fala, na forma que lê, na forma arrogante, na forma que lê as Sagradas Escrituras. Quando você ouve alguém ler um texto que não respeita, ele está lendo aquele texto como se ele estivesse lendo um livro qualquer. A Bíblia é a Sagrada Palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus aqui na Terra. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, nós precisamos da Bíblia Sagrada. Então, precisamos de um respeito. Não é qualquer livro. Não tem que ser lido de qualquer forma como um livro sem inspiração. na hora de ler as Sagradas Escrituras, leia respeitando as Sagradas Escrituras. Respeite e tenha sucesso. Pense nisso. A quinta leitura que ninguém quer ouvir na nossa aula de hoje é aquela leitura que a pessoa não sabe nem o português direito e já vai lendo em hebraico. Sabe? A pessoa lê e já vai dizendo assim Bereshit Barap Elohim e todo mundo não está entendendo absolutamente nada. Leitura que ninguém quer ouvir e também que ninguém entende. Fale em hebraico quando você estiver dando aula para você poder explicar cada detalhe do original. Pense nisso. Bom, meus amigos e meus irmãos, chegamos ao final desta aula de hoje. Os segredos que os maiores pregadores não te contaram. Espero que você tenha gostado e possa contribuir para o seu ministério. Para você que está começando agora, para você que está desenvolvendo o seu ministério. É muito bom quando alguém vai a um altar de cabeça baixa com respeito e reverência, levanta a cabeça, abre as escrituras com respeito, com amor, com carinho, demonstra que leu e que estudou. Leitura que todo mundo ama ouvir é aquela leitura que você demonstra que você amou. Você lê o texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. pense nisso e sucesso. Bom, meus amigos e meus irmãos, chegamos ao final desta aula, os segredos que os maiores pregadores não te contaram. Quero aproveitar, você que está assistindo este vídeo pela primeira vez, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e aproveite a pessoa que você conhece que está começando a pregar, que tem desejo por pregar, que anela falar a palavra de Deus, indique este canal, compartilhe este vídeo, assista as aulas anteriores, nós temos a aula 1, 2, 3, 4, 5, com inúmeras dicas e sugestões para você melhorar. Mas olha, dúvidas, pergunte com a hashtag teologia a um alcance de todos responde e diga e diga